Sim, uma grande multidão Vi uma grande multidão Que ninguém podia renumerar Povos, tribos, línguas e nações E a multidão suspensa no ar Os céus e a terra se passaram O mar deu seus mortos, a terra e o ar Bem mais acima um trono branco Com milhares de anjos rodeados E um varão de branco num trono assentado E o Espírito dizia, é o leão da tribo de Judá Senhor, não lembras de mim Ergando o mião das nai Vi todos os povos, tribos, línguas e nações Perante aquele trono chegar Reis, ministros, presidentes, poderosos, ricos Homens que fizeram a história da humanidade Ninguém podia escapar Hitler, Mussolini, Napoleão, Bonaparte Valdes que negou a existência de Deus Em todas suas filosofias Tremia mais que o rei É o de Sazar Diziam, montes, caiam sobre nós Porque não podemos suportar a glória daquele Que está sentado lá Senhor, não lembras de mim Ergando o mião das nai Vi toda sorte de pecados Entorpende esperante aquele trono comparecer Cães, feiticeiros, idólatras, sodomitas Afeminados, assassinos Ninguém podia correr E o grande livro da vida foi aberto E quem não foi achado escrito no livro da vida No lago de fogo eu vi lançar E as almas que desciam o inferno Sobre o julgamento de Jeová Vi quando o gigantesco anjo Arrastou uma grande multidão até o trono E a surpresa aconteceu Eram crentes de vestes brancas Mas todas manchadas Que levantavam a sua mão E afirmavam Ser povo de Deus Crentes preguiçosos Contendeiros, bangloristas Murmuradores, mal pagadores Uma infinidade estava tudo lá Cantores, pastores, bispos, reverendos Que arrastavam multidão Mas só dizia Eu só vou na sua igreja Se tal fortuna me pagar Um ano, mil anos, cinquenta mil anos Eu não sei quanto tempo o julgamento durou Eu só sei que diante daquele trono Ninguém saiu vencedor E a igreja noiva do cordeiro Para Nova Jerusalém de Deus Vou E eu vi que num bradar de arcanjo Quando o grande livro da vida fechou Senhor, em seu nome eu preguei Revelei e adivinhei Senhor, em seu nome profetizei Preguei e estremei-se templo Enriqueci Não lembras de mim Argandou E andas na gaxai Eu não os conheço Eu não os conheço